Na primeira semana de salário, eu falei pro Felipe, agora a gente vai comprar um carro. Agora é a hora da gente comprar um carro. As pessoas que chegam aqui vão aonde comprar carro? Em concessionária. A gente foi num pay shop. Peraí, aonde? Aquelas lojas de penhor. Ah, você não é pay shop que chama? Chama... Nossa, gente, deu um branco agora. Qual que é o nome? Não é pay shop? Não é pay shop? Não é? Não, eu já fiz. Galera, ela tá falando na loja, tipo loja do Portinho, na loja de penhores. Como que é o nome, menina? Eu não lembro. Nossa, deu branco agora. A gente viu, uma pessoa falou pra gente, ó, ela tem um carro, é uma brasileira, super querida. Aí a gente chegou lá e era muito... Não, pode falar, desculpa. Aí ela falou assim, olha, eu vou deixar vocês me darem 500 dólares de entrada, vocês vão assinar uma promissória aqui, e depois vocês voltam, vocês têm 30 dias pra me pagar os outros mil. Paulo, eu lembro que quando a gente saiu da loja, com o título da mão encostado, e que a gente apertou o botãozinho, que tinha o botãozinho, né? Era um buíco. Eu acho que ele tinha 100 anos. Aquela banheirona, sabe? Bem grande. É o pay shop, pay shop. É, é. Era muito grande o carro, era muito grande. Tava batido nas duas portas laterais, e o forro dentro dele tinha caído. Então, pro Felipe conseguir dirigir, ele tinha que ficar segurando o forro. Mas, pra mim, eu tinha comprado uma macerate. Ou pra quem tava correndo, dependendo de carona, que é horrível ficar pedindo. Aí a gente lembra que aquele dia a gente foi pra casa, a gente morava de... Ai, de homemade ainda. A gente foi pra casa, a gente tirou tudo, a gente limpou. Tinha uma casa de marimbom, do tanque de combustível. Eu acredito, eu acredito. Já me basei essa loucura aqui, né? Só que a gente lavou aquele carro como se fosse uma Mercedes. Eu lembro que ela toca fita. E, tipo assim, então não tinha como botar bluetooth, não tinha nada disso. E aí a gente teve nosso primeiro carro, e aí a gente... Eu tava trabalhando, agora é a hora da gente sair da casa. A gente dividiu oito banheiros. A gente dividiu banheiro com oito pessoas, e indo pra um outro espaço. Só que a gente ainda não tinha dinheiro pra ter nosso apartamento. Então a gente foi pra uma outra casa de homemade, onde a gente pôde alugar uma suíte. Então, peraí, rapidinho. Explica o que é casa de homemade, pra quem não sabe o que você tá falando. Ou isso é comum no Brasil, que eu não sei. Não, acho que no Brasil não tem. Por exemplo, é como se você tivesse uma casa, e você alugasse o quarto pra... Uma pensão. No Brasil, a gente chama pensão. Se você alugasse um quarto pras outras pessoas morarem. Uma república, alguma coisa desse tipo. E a gente foi uma república onde a gente dividia banheiro com oito pessoas, e foi pra uma república que a gente tinha só o nosso banheiro. Mas mesmo assim, a gente dividia a casa com muita gente. Era... Tinha a geladeira, cada um tinha a sua abinha da geladeira. Era bem assim. Não é a sua casa. É a casa de outra pessoa, e você tá morando lá. E aí a gente começou a trabalhar, a juntar um dinheiro. Aí eu falei pra ele, eu quero dirigir. Eu não aguento mais pegar ônibus. E aí ele falou pra mim, cara, você não sabe dirigir. Eu falei, eu sei dirigir sim, porque tinha minha carta no Brasil. Aí, eu vou tirar minha carta e eu vou poder dirigir. Aí ele falou, não, você não sabe. Se você não deixar eu dirigir, eu vou juntar dinheiro e eu vou comprar um New Beetle. Porque a mulher aqui brasileira que anda de New Beetle, né? Aí ele falou, você não vai comprar esse carro? Eu falei, eu vou aprender a dirigir. Aí um dia ele pegou pra mim e falou, tá bom. A gente vai trocar de carro, porque esse carro é muito grande pra você dirigir. E quando a gente trocar de carro, você compra... Aí você começa a dirigir. Aí a gente vendeu o Buick por mil dólares. E quantos você tinha o pago dele? De 500. Tá bom. É, tá bom. Aí a gente vendeu por mil dólares e deu entrada numa torrent, que é tipo uma Tucson. Nossa, na minha cabeça eu falei, Deus... Fiquei rica. Conquistei a América. Eu venci. Eu venci na América. E aí, eu naquele entusiasmo de querer dirigir, eu falei pra ele assim, me dá, eu quero dirigir. Ele falou, manda. As pessoas aqui dirigem muito mal, você não vai conseguir dirigir. Eu falei, ou você me dá essa cheia do carro agora... Ou vai apanhar aqui e botar o topo de você na porrada. Aí o Paulo falou assim, tá bom, você quer dirigir? Vai. Não me ensinou a dirigir. Aí eu falei, quer saber? Cheguei nesse país com 1.500 dólares, fui roubada, me lasquei, eu vou dirigir. Eu lembro que nem um dia eu saí de manhã e falei, eu vou dirigir. Paulo, eu fui na faixa da direita. Era ônibus, era tartaruga, era elefante. Não importa o que estivesse na minha frente, eu não trocava de faixa. Eu ia lá bonitinha dirigindo. E cara, naquele dia eu falei, viver nesse país pra mim tá sendo uma luta diária todos os dias. Eu tô aprendendo muito todos os dias. E aí foi que eu comecei a dirigir. Depois que eu comecei a dirigir, eu buscava ele no trabalho, ele me buscava, então começou a ficar mais leve.